Com muito carinho, amor e devoção, trouxemos para o nosso canal a poderosa oração de São Rafael, o anjo da cura, o anjo medicina de Deus. Como já sabemos, São Rafael é aquele que curou Tobias e se apresenta como Rafael, um dos arcanjos de Deus. Durante esse momento de oração abençoado, vamos pedir juntos a São Rafael e se faça presente em nossas vidas, trazendo a cura à graça de Deus. Qual é a cura que você precisa? Física? Mental? Espiritual? Coloque agora a intenção do seu coração. Se concentre. Peça com fé ao arcanjo médico de Deus, para que ele interceda, conceda, toque na sua dor mais profunda agora. Qual é o mal que te aflige, querida alma? Estamos rezando contigo, junto com nossos seres da luz. E pela poderosa presença da fé e da oração, a graça está vindo para a sua vida agora mesmo. Sinta a energia, sinta o poder de Deus, a luz de São Rafael, tocando na sua dor, seja ela qual for, e curando, restaurando, transformando a sua vida. Pelo sinal da santa cruz, pelo sinal da santa cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Repita comigo agora, ó glorioso arcanjo São Rafael, que estás presente ante o trono do Altíssimo. Eu digo o seu nome, vosso devoto, me humilho na vossa presença, conhecendo por uma parte minha indignidade e por outra a vossa ardente caridade, vos suplico do íntimo do meu coração que possas escutar a minha humilde prece, essa humilde oração. E apresente adiante do Senhor para obter por vossa mediação os favores que solicito nesta oração. mas, se minha oração não há de contribuir para a maior glória de Deus e salvação da minha alma, peço, ó meu celestial protetor, mostrai a graça que me há de conduzir com mais segurança a eterna salvação. Não olheis tanto para os meus desejos quanto ao bem da minha alma, cheio de inteira confiança em vós, cheia de inteira confiança em vós, espero alcançar o que solicito pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e viva e reina com Deus Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Peça a graça que você deseja. ó glorioso arcanjo São Rafael, lembra-te dos seus devotos em todas as partes e sempre peça por nós ao Filho de Deus. Arcanjo Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir de guia, de cura, de bênção na peregrinação desta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio e para curar as enfermidades da nossa alma e do nosso corpo. Nós invocamos vossa poderosa intercessão, seguros de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas graças singulares que dispensastes na Santa Casa de Tobias. Bem sabeis, piedoso arcanjo, que nossa viagem do tempo à eternidade está cercada de perigos e que o demônio, como um leão rugindo, nos persegue para causar profundas feridas em nossas almas até apagar nelas, se for possível, a luz salvadora da fé. Vim, depois, em nosso auxílio e dignai-vos ser nosso inseparável companheiro, dirigir nossos passos ao caminho dos mandamentos divinos, fazendo que nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade, procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor o nosso espírito. Ensinai-nos ao poderoso arcanjo Rafael a vencer a Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da mortificação dos nossos sentidos. Consolidai em nossas famílias o reinado da fé, a prática constante da piedade, o espírito de união e o exercício da santa caridade em favor dos pobres e dos nossos queridos falecidos. Afim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos de Deus por mediação vossa da mesma maneira que tu derramastes sobre o lar de Tobias. Não nos abandoneis, pois, ó santo arcanjo, vigiais sempre ao nosso lado para que nossos passos sejam sustentados por vós todas as vezes que nos sentirmos desfalecidos, tristes, desanimados na penosa e difícil jornada da vida. nosso Senhor Deus todo poderoso que está no céu e que está aqui no meio de nós e também é o vosso Deus e que nos dá confiado a ti na vossa eterna solicitude para que sejais nosso guia nosso protetor nesse desterro nosso consultor nas dúvidas nosso médico nas enfermidades abençoa profundamente esse momento de oração e permite a tua angelical presença em nosso meio coroai vossa obra de amigo fiel e condutor seguro acompanhando nossas almas até as deixar nos braços do seu Criador para amá-lo bendizê-lo convosco eternamente assim seja São Rafael sede o nosso guia na estrada da vida defendei-me contra toda espécie de ação do demônio pelo poder de Deus subjulga todos os espíritos do mal liberta e afasta de mim e da minha família toda tentação infestação opressão e ação dos anjos decaídos alcançai de Deus a cura de toda enfermidade do corpo e da alma e apresente diante do trono de Deus as minhas orações amém ladainha de São Rafael arcanjo para alcançar a graça da cura Senhor tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvi-nos Jesus Cristo atendei-nos Deus Pai Criador dos Espíritos Celestes tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo a quem todos os anjos são submissos tem de piedade de nós Deus Espírito Santo vida dos anjos tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus glória de todos os anjos rogai por nós Santa Maria Rainha dos Anjos rogai por nós São Rafael Anjo da Saúde rogai por nós São Rafael um dos sete Espíritos que estão sempre diante do trono de Deus rogai por nós São Rafael fiel condutor de Tobias rogai por nós São Rafael aquele que afasta para longe os espíritos malignos rogai por nós São Rafael que levais nossa prece ao trono de Deus rogai por nós São Rafael auxílio nas tribulações rogai por nós São Rafael consolo nas necessidades rogai por nós São Rafael defensor dos casamentos rogai por nós São Rafael protetor das famílias rogai por nós São Rafael condutor dos filhos e auxílio dos pais rogai por nós São Rafael anjo de cura e libertação rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo perdoai-nos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvir-nos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tende piedade de nós Jesus Cristo ouvir-nos Jesus Cristo atendei-nos rogai por nós glorioso São Rafael anjo de cura de libertação e protetor das famílias para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre Amém em nome de Jesus sendo Cristo Jesus de condição divina não se prevaleceu da sua igualdade com Deus mas aniquilou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e semelhando-se aos homens e sendo exteriormente reconhecido como homem humilhou-se e ainda mais tornou-se obediente até a morte e a morte de cruz por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu na terra e nos infernos e toda língua confesse para a glória de Deus que Jesus é o Senhor Amém Salmo 137 Se caminho em meio às desventuras tu me guardas a vida contra a ira dos meus inimigos estende a mão e a tua direita me salva te rendo graças Senhor com todo meu coração tenho ouvido as palavras da minha boca a ti canto diante de teus anjos prostro-me para teu templo santo rendo graças ao teu nome pela tua fidelidade e a misericórdia e a misericórdia rendo-me a tua promessa tamanha a minha confiança no dia em que eu o invoquei me respondeu colocando em mim força te louvarão Senhor todos os reis da terra quando ouvirem as palavras da tua boca cantaremos as maneiras do Senhor porque grande é a glória do Senhor excelso é o Senhor e guarda os humildes dos arrogantes mantendo-os distantes o Senhor completará em mim a tua obra Senhor a tua bondade dura eternamente não abandones a obra de tuas mãos se caminho em meio as desventuras tu me guardas a vida contra a ira dos meus inimigos estende a mão e a tua direita me salva oração final Deus todo poderoso e eterno bendito e louvado sejais por toda a eternidade e que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem vos amem e vos sirvam ó Deus Santo Deus forte Deus imortal e vós Maria Rainha de todos os anjos aceitai benignamente as nossas súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto ao trono do altíssimo vós que sois a onipotência suplicante e medianeira de todas as graças a fim a fim de obtermos a graça a salvação e o auxílio que necessitamos Amém São Rafael Guiai ao Filho e ao Espírito e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém São Rafael Rogai por nós Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém